Olá, beauties! Sejam bem-vindos ao nosso canal, ao canal das beauties. Já sabem, se são novos ao canal, não se esqueçam de subscrever e ativar o sininho para não perder mais vídeos como este, também entre outros. E já sabem, deixem o vosso grande gosto. Vamos começar com as compras que eu fiz na Kix, que é uma loja sueca de maquilhagem. Existem na Finlândia e também na Noruega e é onde eu estou a trabalhar neste momento. Eu trabalho na sede dessa mesma empresa e então eu consigo maquilhagem com alguns descontos. Passo a vida a comprar coisas, o que não é nada bom, mas vocês já sabem que eu adoro maquilhagem. Portanto, hoje tenho aqui uma caixa cheia de produtos que vocês vão poder ver o que é que está aqui dentro. Estou mesmo muito ansiosa por abrir e ver o que é que está aqui. Este presente que eles oferecem sempre, umas pequenas amostras, quando nós encomendamos coisas na internet, pelo site deles, oferecem sempre um presente, uma pequena lembrança. E vamos abrir para ver o que é. São amostras, como estão aqui a ver, é aqui esta base da Clinique. E um perfume, qual é este? Van Girls, que é assim. Ok, bem dentro deste frasquinho. E vamos agora para o que interessa. Vamos então abrir. Vejam só as embalagens, como é que isto vem tudo embalado aqui com plástico. Eu comprei aqui da Smashbox It's a Wrap. Este é um desmaquilhante à prova de água da Smashbox e eu ainda não experimentei, é a primeira vez que eu comprei. Portanto, não sei dizer se é bom ou não, mas pronto, estou ansiosa por experimentar. Comprei este verniz da Essie, que é efeito gel, ou seja, nós aplicamos e dá aquele toque de brilho na unha, depois de aplicarmos um verniz normal, dá o efeito gel, fica super brilhante. E comprei. Dizem que é muito bom. Também foi a primeira vez que eu comprei, não sei dizer, mas pela minha experiência e pelo que dizem. A vantagem de eu trabalhar numa loja de maquiagem de produtos de beleza é saber quais são os produtos que mais vendem e os melhores. Portanto, este é um deles. Entretanto, comprei dois cremes da Babor, porque dizem que são muito bons, esta marca é ótima. E então eu não pude deixar de comprar. Estas duas são máscaras, são iguais, eu comprei logo duas, porque como estavam em promoção, preço incrivelmente barato, e esta marca é boa, eu não pude deixar de comprar logo dois. São cremes para todo tipo de pele, estes são aplicados à noite. E esta máscara em creme irá deixar a vossa pele mais macia, fresca e bonita. Depois, comprei também este shower gel e da marca Kix, e este tem um extrato de azeite. Nunca comprei antes, portanto também foi a primeira vez que eu o comprei, mas é mesmo da marca deles. E entretanto, comprei também dois produtos da Babor. As minhas compras destas vezes foram mais dedicadas à nossa pele, porque eu precisava de uns cremes novos e comprei logo dois, uma vez que estavam em promoção. Estes são os da Babor, portanto, são cremes para o rosto que duram 24 horas, que podemos aplicar de manhã e à noite. Este aqui é matificante para pele mista, irá desidratar bastante a pele. Este creme é mais dedicado ao combate de rugas e também para regenerar a vossa pele, para peles cansadas e que precisam de regeneração e vai ajudar a reduzir as rugas de expressão. E pronto, foram estes cremes que eu comprei e não foi muita coisa, mas também já foi alguma. Não podia gastar muito dinheiro, como é óbvio, porque estes produtos são de um preço um pouco mais elevado, mas não pude deixar de comprar porque estavam em promoção e é de aproveitar. Comprei logo dois. Obrigada, espero que vocês tenham gostado. Se querem ver mais comprinhas, já sabem, deixem o vosso comentário aqui em baixo. Digam quais os vossos produtos preferidos também, para eu saber. Claro, gosto sempre de saber essas coisinhas. E já sabem, deixem o vosso gosto e subscrevam o canal se ainda não o fizeram. Eu adoro-vos. Um coração gigante para vocês. Já sabem, espalhem amor, nunca se esqueçam disso e... Tchau! Vemos no meu próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!